Vamos lá? Vamos lá. Caião, sinceramente não sei o que preciso ouvir... Perdão. Sinceramente não sei mais o que preciso ouvir ou fazer pra me pacificar. Preciso saber ainda, depois de tudo que aprendi sobre a graça, pra que eu me sinta... O problema dele é sentir, né? Ó, isso aqui é uma primeira pergunta. Me sinta, pra que eu me sinta... Isso é a geração do me sinta, como disse a Margareta Tati. Pode. Pode. O que preciso saber ainda, depois de tudo que aprendi sobre a graça, pra que eu me sinta... Aprendeu com a cabeça, pra que afete a emoção, pra que me sinta. Perdoado e garantido por Deus a minha salvação. E me sinta garantido na minha salvação. Então, o justo viverá pelo sentimento de salvação. O justo viverá pelo sentimento de bem-estar. Sim, cara. Até agora ele tá num evangelho psicológico. Não veio pro evangelho de Jesus da graça, não. O evangelho é uma formulação conceitual. De um lado e de outro lado, o aplicativo dela, ele espera que seja viabilizado pela mediação emocional. Pela mediação sensorial. Agora, imagina só, Paulo, com essa interpretação da vida. Sim. Levando esfrega de todo que é tipo, de tudo que é lado, quando ele diz angústias por fora, pressões por dentro. Acabei de ler aqui, atribulado, perseguido, injuriado, largado. Imagina só, se ele fosse contar com sentimentos. Se eu tô perplexo. Estou perplexo, estou me sentindo perplexo. Cadê Deus? Eu estou perplexo. Não. Perplexidade é um fenômeno da minha alma. Mas o justo vive pela fé, não por sensações. Então, quando a minha consciência é sem fé, olha só o que eu tô dizendo, como o drive-thru é sutil. O cara não chega mais na fila da oração pentecostal ou tradicional. Ele já até sabe o evangelho da graça, mas ainda tá preso no pentecostalismo existencial, que é sentir Deus. E não deu o passo da fé, de botar o pé no nada, no abismo, no coisa nenhuma, se sentindo bem, se sentindo mal, confiando só porque sabe que Deus é fiel. Enquanto ele não tomar essa decisão de, com sensação e tudo, dizer, eu estou me sentindo mal, mas isso não é nada. É o meu vício psicológico, é o meu condicionamento protestante ou evangélico neuroticamente culposo. E hoje, todavia, não com intelecto, mas pela fé, eu tomo posse de que já está feito por mim. Tomei. Não tô sentindo nada, continuo angustiado, mas eu tomei. Então eu começo a deixar a minha angústia ficar rouca. Começo a deixar os meus sentimentos, fazer o carnaval que quiserem, eu não entro na banda deles, eu não danço mais no trio elétrico dos meus sentimentos viciados. Eu agora sou um homem da fé, da consciência, da certeza do que está feito em Cristo. E aí, quanto mais eu vou andando assim, eu vou descondicionando essa alma religiosa, presa ao vício do Deus do sentir. E passo a me tornar, de fato, um ser do evangelho. Aquele que vive e anda pela fé, não pelos sentimentos. Então, o evangelho não se completa na sua vida porque você já entendeu um monte de coisas, já leu livros meus, mas a sua alma, meu amigo, ainda é pentecostal, né? O pentecostal existencial, sentimentalista, subjetivista, intimista. Daquele tipo que transforma a sensação em presença de Deus, quando é boa, e sensação má em ausência de Deus, quando a alma está angustiada. Agora, a gente aprende a sede de Deus, é quando a gente diz como Jesus, agora está angustiada a minha alma. E diz isso para o pai, pai, agora está angustiada a minha alma. É, o pai está ali, eu estou aqui, tem uma angústia aqui, não mudou nada, meu pai está lá e eu estou aqui. E essa angústia é de agora, mas não será de daqui a pouco, como não era de antes. Ela vai e ela vem. Pai, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Se eu sei que precisamente para este fim eu nasci, para esta hora. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa é a resposta de Jesus quando a alma estava angustiada. Falou com o pai, e o pai estava lá, não estava maior, não estava menor. Eu estou aqui, sou filho, não estou maior, nem estou menor. Agora a minha alma está angustiada, é uma circunstância, é um momento. E que direi eu? Ora, eu direi, alma, eu nasci, foi para este dia, para esta hora. Para de ficar angustiada, porque eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, e não estou negociando com emoções. Eu tenho uma consciência superior que me age. Esse é o caminho da fé. E aí, meu querido, nada nos separa de nada. Nem angústia, nem tribulação, nem tristeza, nem fome, nem perseguição, nem espada, nem perigo, nem nudez, nem angústia, nem nada, nada. Olha como todas as emoções estão aí, Paulo está dizendo nada, perplexidade, tribulação estão aí, ele está dizendo nada, nada. Por quê? Porque ele andava pela fé. É que o vício é muito maligno. Esse paganismo sensorialista do sentir de Deus. As coisas mais importantes que Deus já me falou, eu não senti de Deus, eu soube de Deus. E olha, houve ocasiões que eu soube de Deus contra todos os meus sentimentos. Nenhum sentimento meu queria aquilo, mas eu soube de Deus e subjuguei meus sentimentos ao que eu soube de Deus. Porque se eu fosse andar pelos meus sentimentos, eu não estava aqui pregando agora. Meu querido, você já imaginou? Depois de toda essa trituração, depois de estar pregando desde menino praticamente só o evangelho, como um homem sério de manhã de tarde e de noite. Cansado de ver o povo ouvir, 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 não entender nada e seguir qualquer mentira. E depois ser trilhado de todos os modos que eu fui e estar aqui com essa alegria todo dia, você acha que isso é por causa de emoção? Que romance você acha que eu tenho com as coisas à minha volta? Que romance você acha? O que você acha que me faz levantar de manhã? Dizer, oba, vou sentar lá para repetir as mesmas coisas que eu estou repetindo há 40 anos? Que maravilha! Vou dizer tudo de novo, 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 tudo de novo. Podendo estar viajando em coisas muito superiores e excelentes, não posso, porque não dá para passar daquele teto. Que maravilha que eu estou preso ali, junto com eles. Você acha que isso me emociona? Que eu não tenho coisas muito mais excelentes para comunicar a alma de todos nós? Mas não dá, porque não passa. Não, não me emociono, não. Eu sento aqui todo dia com muita certeza e fé. De que apesar da maioria não entender aqui e ali, um brota, outro brota. É a paciência do semeador. Enfrenta a nostalgia. Enfrenta o tédio. Enfrenta o cansaço. Enfrenta as intempéries. Enfrenta sementes boas e sementes ruins. E vai. E sai andando e chorando enquanto semeia. Porque sabe que voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que emoção romântica há em sair andando e chorando. Jogando os seus feixes. Que emoção romântica há em jogar quatro sementes e saber que uma só vai vingar e três vão dar em nada. Que emoção romântica há em pregar sabendo que a maioria escolhe o caminho das facilidades, das barganhas e do drive-thru. E que só pouca gente quer o caminho da vida e da consciência. Não, é pela fé, meu amigo. Com que emoção é que você acha que depois do dia 27 de março de 2004, logo 20 dias depois do meu filho Lucas ter morrido aos 22 anos, eu estava pregando de segunda a segunda, viajando para o Nordeste de 15, 15 dias, e no mês de julho iniciei o caminho da graça aqui em Brasília. Você acha que foi tomado por emoções esfuziantes? Não. Pergunte ao pessoal que ia lá ao Teatro La Salle, como eles não viam quase todos os domingos, enquanto eu anunciava a palavra da graça, minha cara está banhada de muitas lágrimas. É porque o justo anda pela fé. Aí à medida em que você anda, essa coisa vai ganhando uma concreção. tão poderosa que você não deixa, você não vira um mineral. Você fica perplexo, mas a perplexidade faz parte. Você não se assusta. Porque você sabe em quem tem crido. Então, meu amigo, enquanto você for um ente da graça como conceito, e da existencialidade neopentecostal subjetivista do sentir Deus, você está perdido nesse psicologismo religioso, que não vai realizar a paz. A paz vai ser realizada é quando você descansar, se entregar, quando você se danar para qualquer angústia, quando você mandar tédios e sentimentos e sensações às favas, e souber que está tudo pago, e que você não é subproduto de mudanças químicas, hormonais, ou circunstanciais, ou psicológicas. Você é um ser supra psicológico. É o que Paulo diz em primeiro aos Coríntios 2, quando ele distingue o homopneumaticus do homopsíquicos. Dizendo que ali na igreja de Corinto tinha homopneumaticus, que eram os seres espirituais que andavam pela fé, conforme o que discerniam e caminhavam por esse discernimento pela fé, e o homopsíquicos, que ele chama, que a tradução é o homem carnal, e literalmente é o homem almático, é aquele homem da alma, da circunstância, da emoção, da sensação. Esse aí, meu Deus, pode-se dizer cristão, mas vai ser esse cara desse saculejo, esse ser geleca. Homopneumaticus. Nunca vai virar o homem psíquicos. Nunca vai virar o homopneumaticus. que entende e discerne todas as coisas e não é julgado por nenhuma delas, porque anda com a sua consciência firme no Evangelho. Você entendeu, meu irmão? Eu espero que você tenha compreendido de verdade, para o seu bem, em nome de Jesus. Eu vou ali dentro, eu vou voltar já, já. Quem quiser perguntar, pergunte coisas das visceras. Vamos fazer aquele exame profundo, visceral, no coração. Você entendeu? Sabe como é o nome daquele examezinho, que bota a camerazinha lá nas vísceras? Não, quando você colocou o dedo assim, profundo, aí você foi para o coração, fiquei mais alinhado. Ah, ficou, né? Você pensou que era proctologista aqui, no caso, né? É, eu não sei o nome do exame. É, eu faço todo ano, você lembra? Colonoscopia. Colonoscopia é o nosso Google aí. Tem que fazer, hoje a gente tem que fazer uma colonoscopia da alma e do espírito, sabe? Nas vísceras da alma e do espírito. Ele tem, ele completou a pergunta dele. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Ele fala assim, honestamente, não me sinto, não me sinto de novo. De novo? É, mas já estava na primeira pegada. Honestamente, não me sinto em paz. É. Mesmo me alegrando com a realidade do amor de Deus sobre mim. Tem uma culpa tão poderosamente instalada em mim, que eu não consigo me livrar dela. É culpa religiosa, é neurosa, é paranoia religiosa, que se agarra na alma. Aí, a alma passa a ser a patroa do ser. Aí o cara chega e sabe do evangelho, mas a alma tem supremacia. E a alma é tarda, atrasada, é lerda, é viciada. Olha, a alma é burra muitas vezes. Então, meu amigo, eu já falei tudo o que você precisa. Saia do me sinto e entre no eu creio. Eu creio. Eu creio. E pare de ficar com o Salmo 42 aberto para sempre, porque estás angustiado, minha alma. Há uma mensagem minha que diz, este Salmo tem que acabar na sua vida. O Salmo 42. Ele é ótimo para um momento, mas para se transformar no Salmo de todo dia, de uma existência, ele é altamente adoecedor, porque você fica nesse diálogozinho com a alma, bebendo as próprias lágrimas e sofrendo com um passado que não se transforma em presente e anulando todo o futuro e não indo a lugar nenhum. Tem que parar. Por um dia é legal. Todo dia é doença. Você entendeu? Esse é o seu 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 Obrigado.